Fala galerias, humanos, porra do meu canal, canal não né, dos camaradas, a pedido do Júnior, grande camarada aí também, vai dar um vídeo sobre filosofia, já te decepcionando né, porque é sobre psicologia, mas é uma psicologia interessante né, acho que o título do vídeo já deu uma palhinha. Agradecer também a todo mundo, da Tora, de Cap 2014, galera que sempre, sempre marca a presença, sempre marca a presença, sempre marca a presença, galera de gente fila. Doar também, porra tá aí em todos os comentários, camarada, camarada mesmo, é, vamos lá, vou provar pra vocês as extensas dragões, mas de uma forma talvez um pouco não convencional, vamos lá. Começando com a história, né, pra começar, é, em 1900, por aí, começo do século XX mesmo, é, Freud lança a interpretação dos sonhos, e muitas coisas, Freud fez muitas coisas, mas uma, acho que a mais importante contribuição de Freud pra história da psicologia, é a introdução do conceito de inconsciente. Na verdade, o inconsciente era uma ideia na psicologia, não, o Freud talvez tenha posto ele em bases mais sólidas, talvez não. Ele pôs, e dali aquilo ali, né, se desdobrou em vários aspectos. Mas como eu já falei com um amigo meu, né, Freud não encontrou um lugar do cérebro, e ninguém, é, que fala em psicanálise, quando fala em inconsciente, tá falando de um lugar específico no cérebro. Não é isso que tá em jogo. O inconsciente é uma representação, ou seja, é um nome dado a um fenômeno. Qual fenômeno a gente chama de inconsciente? Todos os processos da mente que vêm de um lugar que a gente não conhece. E aí você tem uma série de exemplos, você tem os sonhos, você não deita na cama e fala, vou sonhar hoje com isso, isso, isso. Não, você simplesmente sonha com uma coisa e você não sabe de onde veio, certo? Não estou dizendo que a gente sabe exatamente o que é o sonho, de fato a gente não sabe, mas não dá pra dizer que o sonho é consciente, vamos dizer assim. Ele vem de alguma parte que você não acessa. e uma série de outras coisas. Se você tem um pensamento recorrente, você não consegue simplesmente dizer a ele, vai embora. Ele fica ali, ele fica te massacrando. É como se fosse uma outra entidade com a qual você se relaciona. Que na linguagem da psicanálise seria o quê? O consciente conversando com o inconsciente. Algo que vem de algum lugar que você desconhece. Pensamentos que surgem do nada, de onde vem? E aí Freud percebe isso, então ele representa, né, qual é o lugar de origem de todos esses pensamentos? O inconsciente. Imagina uma cidade murada, né? Uma cidade com uma fronteira bem definida, com grandes muros. Esse seria o consciente. Ali onde você tem acesso, você pode transitar, tem aspectos que você conhece, de várias formas diferentes, e pra além da fronteira, você tem o inconsciente, que é o território do desconhecido, que você não sabe o que é. Mas as coisas vêm de lá, e aí? Você tem que lidar com elas. Mas não é aí que eu quero parar. E aí tem um discípulo de Freud chamado Jung. Qual Jung? Mais ou menos, eu não sei mais ou menos quando que Jung começa a atividade dele. Acho que depois da Primeira Guerra Mundial, então provavelmente ali em 1920, 1930. E o que Jung faz? Jung é médico, né? Jung também, ele tratava esquizofrênicos. E Jung era bem interessado nas questões de Freud, mas assim, nada... Jung até então não tinha nada novo, né? Ele simplesmente também tentava, né? Gostava dessa ideia de inconsciente, etc. E aí, tratando esquizofrênicos, Jung se depara com uma situação estranha. Na verdade, essa é a situação que tudo do Jung vem desse fato. Jung era... ele gostava muito de arqueologia. O Jung era muito ligado nas descobertas da vanguarda da arqueologia. Principalmente egípcia. E tratando um paciente esquizofrênico, ele... o paciente diz que ele vê no sol, que o sol tem um falo, né? Um pênis. E que à medida que o sol balança o próprio pênis, daí que vem o vento. E até então isso é uma viagem de um esquizofrênico, assim, normal. Até que Jung, depois de ouvir isso desse esquizofrênico, ele se depara com uma descoberta arqueológica. Ele lê num artigo, né? Dessa imagem do deus Atom, que é o deus do sol egípcio. Uma das representações do deus solar, né? E que ele tem um falo, um pênis, que quando ele balança, produz o vento. Aí ele fica chocado, porque ele fala, como é que o esquizofrênico, sem cultura nenhuma, que não teria nem como ter acesso àquilo, porque aquilo era uma descoberta nova, e o esquizofrênico era inculto, que ele fala, ou seja, o esquizofrênico era burro, ele não tinha conhecimento de nada. Normal, ele não tinha. Ele não tinha, na vida dele, um precedente para ele conhecer aquilo. Isso deixa Jung incomodado. Ele fala, como é que o cara tem uma fantasia na imaginação dele que é idêntica a uma representação mitológica? E também, assim como Freud, essa ideia de como fantasias individuais se misturavam, às vezes, com histórias coletivas, principalmente na mitologia, já era estudado por alguns antropólogos e alguns arqueólogos também. Não era também imunidade, mas Jung também põe isso em bases mais sólidas. Ele reúne essas informações. Então, ele começa a pesquisar. Ele, inclusive, tem um sonho muito interessante em que ele diz que Freud encontrou o porão de uma casa. A casa como consciente e o porão como inconsciente. Só que a Jung vai e encontra outro porão, outro porão, outro para baixo, descendo de mais e mais e mais coisas. Porque Jung postula a ideia de que nós temos um inconsciente pessoal, ou seja, nós temos a cidade murada, que é um consciente, um território conhecido, depois um território desconhecido, inconsciente, que é nosso, mas, além desse, tem um inconsciente que é humano, que todos os seres humanos compartilham, pelo fato de serem animais. A mesma espécie. A mesma espécie compartilha determinados processos mentais que se manifestam na forma de imagens. E aí ele começa a estudar essa parada. Tem muita informação, porque o Jung vai muito longe nisso. Ele é um cara muito interessante. Ele tem muita informação para compartilhar. Os livros dele são meio complexos, mas se você tiver uma base legal no que é que ele está procurando, no que é que ele está pensando, é muito interessante, é muito instigante. Em resumo, a história é a seguinte. Talvez a consciência tenha se desenvolvido, ou seja, a consciência humana. humana, ou seja, o humano sente dor e sabe que sente dor. O animal sente dor, mas não sabe disso. Ele não sabe disso, mas ele sente. Ele é inconsciente dos próprios processos mentais. Nós temos essa consciência. Então, a ideia é o quê? O desenvolvimento da consciência humana foi paralelo ao desenvolvimento das histórias. Ou seja, à medida que a consciência humana se desenvolve, essa cultura em que essa consciência humana se desenvolve surge, aumenta, diminui, as histórias dessa cultura são correspondentes a esse desenvolvimento. Ou seja, se você tem uma história de um herói que luta, 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 mas no final das contas ele sucumbe, essa cultura com certeza não tem uma consciência individual tão desenvolvida. Mas um outro mito muito comum que é um herói que luta, 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 sucumbe e renasce, já é uma cultura em que a consciência individual é mais desenvolvida. Porque ela sobrevive aos ataques do inconsciente. As pessoas que fizeram isso não sabiam disso. Mas os processos mentais surgiam na mente na forma dessas imagens. Da mesma forma que surgiu na mente daquele esquizofrênico. O sol, como falo. É muito complicado, mas a história básica da consciência contra a inconsciência é o herói que deixa a própria cidade. Essa é uma história que se repete várias vezes. O herói deixa a própria cidade, vai até o território desconhecido, lá ele encontra uma besta, geralmente um dragão. Ele enfrenta o dragão, ele mata o dragão, e lá, depois de vencer o dragão, ele encontra a coisa de grande valor. Que pode ser ouro, que é um metal que não se funde com nenhum outro, ou uma mulher, uma virgem. Por que uma virgem? Porque é uma outra representação para aquilo que não é contaminado. Aquilo que não tem contato com o mundo de fora. Aquilo que é pleno, perfeito. E ele volta e traz o que ele encontrou, ou o que ele descobriu, para o conhecido. Ou seja, num nível psicológico individual, é o indivíduo que enfrenta todos esses processos mentais que ele não sabe de onde vem, ele os encara de frente, os confronta, e dele, ele tira algo que fortalece o próprio consciente. Ele tira justamente aquilo daquilo que ele precisa. Quase como se o inconsciente fosse uma espécie de ferramenta da natureza para transformar o indivíduo em algo mais forte, ou derrotá-lo, se ele não for bom o bastante. Uma espécie de seleção natural. Como se houvesse uma seleção natural dentro da nossa mente, querendo que nós sejamos cada vez mais adaptados ou se nós não formos, que a gente sucumba, de fato, que a gente não merece a consciência. Quando eu falo isso, é um pouco, como é que eu vou dizer, obscuro. porque é muito estranho falar isso, mas quando você, por exemplo, enfia uma história, coloca isso em forma de história, faz muito mais sentido, porque foi o que a mitologia sempre fez, foi o que a religião sempre fez. Mostrou esses processos, tanto no nível individual, quanto no nível coletivo, ou até no nível místico, dentro de uma história. e essa história permite que você enxergue em todos esses níveis essa mesma coisa. E eu acho que uma forma que eu acho que ninguém nunca, eu não vi ninguém colocando, mas que eu acho muito interessante de colocar, é o Naruto. O Naruto é um garoto. Ele é uma pessoa normal, consciente. Você pode colocar o Naruto como consciente. Ele tem sonhos, ele almeja coisas, só que dentro dele ele tem um demônio. Tem um demônio encapsulado nele, que é o inconsciente. Inclusive, esse lugar onde a raposa fica é um lugar de água, mas isso aí é uma outra história, porque o símbolo do inconsciente é a água, é a mãe, é aquilo que é maior do que a gente. Porque quando a gente era criança, a mãe era isso, era o mundo, aquilo que nutria tudo. Então é uma imagem materna, vamos dizer assim. E a raposa é feminina, inclusive. No homem, o inconsciente é feminino, na mulher é masculino. Que representa aquilo que é diferente, aquilo que eu não sou. Que é evidente. Então o Naruto tem esse conflito consciente e inconsciente, porque ele vê ali o desconhecido na frente dele. E o que é interessante? O Naruto é sujeito a ataques dessa força que habita dentro dele. E que se ele não tem força o bastante para contrapor-se, ou seja, se ele não tem consciência suficiente, se a cidade de Murada não é forte o bastante para conter o avanço do inconsciente, a raposa toma conta dele. Daquela mesma forma que eu falei. Uma obrigação de se adaptar ou sucumbir. Ou você renasce, ou você morre. Como Paulo fala, inclusive, de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não ressuscitou, é completamente vã a fé. Ou seja, a volta do submundo é aquilo que torna o herói o herói de verdade. senão, aquilo que o devora é mais forte do que ele. E aí, a consciência se perde. O heroísmo se perde, o indivíduo se perde, e aí, a loucura coletiva toma conta. Inclusive, o que acontece na política hoje. O indivíduo sucumbe. Porque ele não consegue desconter as forças. Enfim. Mas, quando o Naruto consegue ter consciência o suficiente para contrapor-se a essa força que vem de fora contra ele, o que acontece é que essa força passa a jogar com ele. Porque, é como se esse fosse o objetivo o tempo inteiro da raposa. Que ela se manifestasse num indivíduo forte o bastante para isso. E aí, você pode colocar a raposa como a raiva, como o desejo sexual, como o medo, e uma série de coisas que são mais antigas do que o homem. Inclusive, é por isso que essas coisas representam deuses. Porque a raiva está nos animais há mais tempo do que existe ser humano. O desejo sexual está nos animais há mais tempo do que existem seres humanos. A fome está nos animais há mais tempo do que existem seres humanos. Então, essas forças são arcanas. Elas são deuses. Elas são muito mais antigas do que nós. Mas é uma representação. Elas querem se manifestar. E se elas se depararem com um consciente não tão apto a lidar com elas, elas vão tomar conta dela. Vão tomar conta desse conceito. Vão tomar conta do Naruto. O que acontece com ele quando ele não tem força? Ele vira a raposa. A raposa toma conta do corpo dele. Mas quando ele tem energia mental, consciência suficiente, a cidade é murada bastante, e não só murada bastante, quando ele tem o heroísmo de enfrentar o desconhecido e aprender com ele, aí o Naruto consegue usar isso a favor dele. E é só assim que o Naruto consegue ser ele mesmo. Tem uma série de outros correlatos, é muito interessante. Pra quem quiser saber mais, porque não dá pra falar em 15 minutos, o assunto é complexo, pra cacete. O Yung deve ter uns 30 livros diferentes, sabe? Deve ter uma porrada de coisas. O Eric Newell também tem um monte de livros sobre isso. É um tema muito complexo, eu espero que tenha sido só uma palinha, né? E por que dragões existem? Porque o dragão é o símbolo máximo do desconhecido, daquilo que é apavorante, mas ao mesmo tempo instiga muito porque é lá que está o que você precisa. E quem quiser conhecer mais, recomendo as palestras do Jordan Peterson do Maps of Meaning. Vai estar aqui na descrição o link completo. Quem quiser saber mais do Yung, sobre essa história de como ele chegou nisso, vou botar aqui também embaixo a entrevista com ele, legendado em português. As palestras do Peterson são em inglês, mas são muito boas. Tem legenda em inglês. Para quem quiser bases mais sólidas empíricas disso tudo aqui, também a palestra do Peterson é muito boa porque ele faz isso, porque ele é um cara sério. Ele mostra que isso acontece de fato através de uma análise da neurofisiologia do cérebro e da cibernética. Então ele coloca em bases mais sólidas essa ideia yunguiana. Então recomendo também as palestras do Peterson. E para finalizar agora vai falar uma música do Akira Dedon que reflete muito bem o que é esse conceito, quem é o dragão de fato. O dragão que existe, ele existe. Em cada um, em todo lugar, do lado de fora, do lado de dentro, em grupos ou individualmente. É isso. que é esse conceito, que é isso. . 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 A hero comes out Blaze the dragon Freeze the treasure Dragons hoard gold, of course The thing you most need Is always to be found Release 101 Release 101 Hero comes out Plays the dragon Frees the treasure Hero comes out Plays the dragon Frees the treasure O que é o que é o que é o que é? 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 O que é o que é?